Jornal da Tribuna E atenção, o motorista de um Audi de 24 anos foi preso por embriaguez ao volante após três acidentes no centro de Apucarana. O condutor se envolveu uma colisão contra um Citroën, depois destruiu a vitrine de uma loja e ainda bateu contra um poste. Vamos ver. Na madrugada desse feriado de finados, de segunda para terça-feira, por volta de uma da manhã da terça-feira, nossas equipes foram acionadas para deslocar até na Rua Ponta Grossa, onde um veículo Audi, na cor prata, havia chocado contra um poste nas proximidades do bombeiro. Quando as equipes chegaram no local e se enteraram dos fatos, na verdade, esse mesmo veículo havia se envolvido em mais outras duas situações de trânsito. Ele trafegou pela Rua Ponta Grossa, sentido da via mesmo ali, sentido do correio para os bombeiros, quando na esquina com a Rua Rio Branco, ele deixou de parar na sinalização, e uma outra condutora, que estava em um C3 na cor branca, respeitando a sinalização, conforme ela mesmo relatou, começou a trafegar pelo Rio Branco e acabou colidindo com esse veículo. Entretanto, o condutor, ao invés de parar ali na Rua Ponta Grossa, ele tentou seguir com o veículo danificado, e esse veículo, ele acabou adentrando a loja Talim Confecções. Para nós que passamos no local ali, a gente achou uma coisa muito inusitada, muito diferente, porque aquela guia de meio fio, ele é muito alta e um veículo baixo, um veículo esportivo, o A3, ele acabou subindo pelo meio fio e adentrou, estourou toda aquela vidraça da Talim Confecções. Porém, como sendo já a segunda situação em que o veículo se envolvia, o condutor retirou ele em marcha ré e tentou seguir com o veículo sentido bombeiro. Foi quando, na esquina com a Demetrio Santos Moreira, ele acabou se chocando contra o Poche, uma pancada muito violenta. A gente que estava ali no local viu que o Poche chegou até pelo menos na metade do motor do veículo ali. E por incrível que pareça, o seu condutor, um rapaz de 20, 25 anos, não tinha qualquer ferimento, os airbags também do veículo acionaram. O veículo teve praticamente uma perda total, não tinha condições de rodagem alguma, acabou sendo recolhido. O veículo, infelizmente, aquela condutora que foi vítima também desse condutor, ela teve que ter seu veículo recolhido devido a débitos. A pessoa está ali trafegando e acaba sendo vítima e tem ainda maior prejuízo. Além dos danos que ocorreram também no carro dela, que foram os danos ali de mecânica bem alto, a frente do carro dela ficou praticamente igual com o Audi dele, que chocou-se com o Poche. Que coisa, né? Um acidente. Esse motorista bateu no Citroën, depois ele fugiu do local, atingiu uma vitrine e um Poche. Atenção, nós temos imagens das câmeras de segurança dessa loja que flagrou o exato momento da batida. Serginho, coloca na tela pra gente, por favor. Preste atenção, olha lá. O carro, o Audi, ele bate de ré na vitrine. Ele bateu no Citroën, na rua Ponta Grossa, próximo ali da Farmácia Saúde. E ele continuou subindo a Ponta Grossa, sentido aos bombeiros. E provavelmente ele deve ter rodado na pista, porque ele perdeu o controle da direção e atingiu em cheio a vitrine ali de ré. Só que o motorista, vocês vão ver daqui a pouquinho, ele consegue sair ainda com o carro e depois que ele sai com o carro ali da vitrine, ele ainda atinge um Poche. Foi um strike ali na Avenida Ponta Grossa, na rua Ponta Grossa. Olha lá, saiu, conseguiu ligar o carro e saiu em alta velocidade e ainda bateu contra um Poche. Esse motorista, realmente, ele teve muita sorte, porque ele não sofreu nenhum tipo de ferimento. Ele bateu no Citroën, depois atingiu a vitrine, bateu em cheio no Poche, tanto que o carro deu perca total e não ficou ferido. Ele recusou fazer o teste do bafômetro, mas a polícia informou que ele estava visivelmente embriagado e foi levado então pra delegacia. Hoje de manhã, as funcionárias, a equipe dessa loja, estavam ali limpando toda a sujeira que foi provocada por conta desse acidente. Um grande prejuízo pro dono da loja e pra esse rapaz também. Tomara que ele aprenda a lição, 24 anos dirigindo embriagado. Três acidentes no centro de Apucarana e, por sorte, realmente, ninguém ficou ferido.